e salve salve galera galera tô passando aqui para agradecer a todos vocês que seguem curtam meus vídeos compartilham meus vídeos a gente acaba de atingir a marca de 20 mil inscritos isso é um número muito importante para a gente que batalha aqui do outro lado que sou eu eu só quero agradecer a todos vocês e já quero deixar para vocês que tem um compromisso desde já o compromisso com a verdade o compromisso na luta para defender a democracia e combater o fascismo e se alasta no nosso país galera eu quero dizer para vocês que sem vocês o canal Rony Matheus na verdade não seria nada eu queria agradecer a cada um de vocês que acreditaram no meu trabalho eu queria agradecer a cada um de vocês que tiraram um tempo um minuto dois minutos do seu tempo eu sei que hoje em dia correria tanta para você que tirou um tempinho para assistir um vídeo meu para você que tirou um tempinho para acompanhar o meu trabalho eu quero desde já agradecer a você porque sem você o canal Rony Matheus não seria nada muito obrigado de coração eu quero dizer para vocês que a gente vai continuar trabalhando firme e forte na luta para combater o fascismo quero dizer para vocês que a batalha apenas começou eu sei que a gente se defende de cá enquanto isso na direita eles vivem atacando a melhora que o brasil teve é inegável que o nosso brasil melhorou muito com a troca de governo é inegável que a gente parece que está vivendo em outra época é inegável que no governo do bafomé o brasil pelo menos atrasou pelo menos 50 anos é inegável que esse governo é mais presente na vida dos brasileiros que mais precisa é inegável que o brasil está prosperando então galera a gente vai junto conseguir um país ainda melhor para nós todos valeu muito obrigado a todos